Olha gente, nós temos o privilégio que esse cara aqui ninguém entrevista. Esse cara é famoso em Londres, hein? Jamais, jamais. E aí querido, como você tá? Quais são as expectativas aqui? Tudo bem, tô feliz pelo convite do Julião pra fazer essa participação com o Samba London. Uma música que eu amei demais, cara. Acho que vocês vão gostar também. Cara, todo mundo tá falando que essa música é muito boa. Porra, cara, é muito boa. Vocês vão ver em breve aqui no Hux. Hoje a gente grava e se para aqui a um mês, dois meses, a gente vai poder ver. Olha, e se o Samba London tá envolvido, gente, é porque é coisa boa mesmo e coisa feliz. Porque esses caras aqui, eles tiram todo mundo do show e animam a galera toda. E se o André tá aqui também, porque é coisa boa, né? Obrigado, querido.